Bom dia, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos começando, gente. Todos conseguem me ouvir direitinho, né? Só pra gente se comunicar. Eu vou fazer a oração, já que é a nossa primeira aula, cada um com a sua intenção particular aí. Se vocês olharam ali no que eu deixei escrito, nós vamos usar a página 11 e também eu preciso do caderno ou algum papel pra anotação, tá bom? Vamos lá, então. Cada um com a sua oração particular. Que Deus com sua infinita bondade tome a frente do nosso dia, fazendo com que aconteça o melhor. Que prevaleça a sua vontade, que determine os seus planos e que se firme o seu poder sobre todas as coisas. Que não nos falte força pra lutar, a fé pra acreditar e a graça de Deus pra nos sustentar hoje e sempre. Amém. Muito bem, minha gente. Pra quem está chegando, bom dia, página 11. A gente só vai finalizar aquele assunto de Kids Will Be Kids, né? Então a gente tem na página 11 duas partes pra gente terminar. A hora que vocês estiverem prontos, dêem um ok na tela pra mim. Página 11. A gente vai fazer aquela parte do Did You Know e embaixo Focus on Speaking. Quem tiver já ok, só coloca na tela pra gente se comunicar, por favor. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Então vamos começando ali, ó. Did You Know? Bom, vocês puderem acompanhar. Children may be addressed by different names over the course of their lives. When a child has just been born, the word used is newborn. Tem gente que fala reborn, né? Tanto é que a gente tem aquela boneca, ou aqueles bonecos que parecem bebês mesmo. Então muitos dizem reborn. Só que quando a gente tem a palavra recém-nascido, o correto é falar newborn. E quando é renascido somente, aí a gente fala reborn, tá? Então newborn, quando a criança é recém-nascida. Infant, which is a rather formal word, is used from birth to one year of age. E aí a palavra infant, que quer dizer o que infant? Infantil, ela se refere quando a criança ela tem um ano, tá? Então a criança fez um ano, ela pode ser considerada assim, infant. Porém, como a gente tem aqui na explicação, não é muito usada, tá? É bem formal, mas ela existe. When the child is learning to walk, the word used is toddler. Então a gente tem, pra criança que começa a andar, toddler. São nomenclaturas, tá bom? Toddler, pra criança que começa a andar. E lembrando que engatinhar, crawl. Se vocês colocarem a memória aí, vocês vão lembrar, já devem ter ouvido. Crawl, crawling, engatinhando, né? E esse toddler é quando a criança, ela também começa a andar. Ela pode ser considerada com essa nomenclatura, toddler. Now, in the eyes of parents, a child, no matter how old he or she is, will always be their baby. Então, baby, pra qualquer tipo de criança, adolescente, adulto, não é verdade? Então, pros pais de vocês, pros familiares de vocês, a palavra baby, ela é presente. Então, é só a base de conhecimento, curiosidade mesmo, tá? Newborn, tem o reborn, que a gente já comentou. Infant, toddler e o baby, que é forever, como a gente sempre fala, tá bom? Alguma dúvida nesse daí? Escrevam yes or no. Write, please, on the board. No? Ok. Muito bem. Vamos ali no focus on speaking. Aqui a gente se depara com palavras bem propícias pra gente classificar, caracterizar, tanto crianças, quanto adolescentes, quanto adultos e até mesmo idosos. Enfim, acho que serve pra qualquer um, qualquer faixa etária, essas palavrinhas. A gente vai fazer assim, ó, na horizontal, tá bom? Então, eu vou lendo, vou explicando o significado e aí depois a gente vai fazer uma enquete, tá? Vamos lá. A handful. Handful, se vocês lembram do Bruce, da aula passada, ele confirmava que ele era considerado um handful, que é uma pessoa difícil de lidar, tá? Handful. Shy, tímido. Spoiled breath, aqui é mimado, mimado, mimada. Nerd. Nerd, né? Nerd. E hyperactive, hiperativo. Eu vou abrir o meu chat aqui e aí eu queria que vocês escrevessem qual vocês se consideram. Nessa primeira linha, tá bom? Queria que todo mundo que estivesse na sala digitasse pra gente poder compartilhar a ideia. Eu vou abrir aqui o meu chat. Vamos lá, então. Quem se considera, escreve pra mim, tá? Handful, shy, spoiled breath, nerd or hyperactive. Digitem pra mim o que vocês se consideram. Agora. Porque aqui tá falando de criança, mas eu não falo agora. E aí a gente vai compartilhando. Nerd. Se vocês quiserem abrir o chat de vocês também, aí fica mais fácil de observarem os colegas. Vamos lá, escrevendo rapidinho. Só dessa linha, tá? Hyperactive. Ok. Shy. Great. Shy to shy. Uhum. Quem mais? Duas estão. I think it's nerd. Ok. Muito bem. Lembrando que o hiperativo é aquela criança ou adolescente ou adulto que não gosta de ficar parado, né gente? Sempre tá procurando coisa pra fazer e não consegue ficar simplesmente parada. E é engraçado que quando a gente se considera tímido ou tímida, não é 100%, não é verdade? Então, a gente é tímido ou tímida em determinadas ocasiões. Mas é um sentimento. Ok. Vamos só esperar. Tem mais uma colega digitando ali. Não está digitando. Ok. Vamos lá, então. Second line. Lazy. Preguiçoso. Eu não quero ninguém colocando esse, hein gente? Lazy. Preguiçoso. Calm. Jade Dreamer. É aquele sonhador, tá? Que gosta de sonhar. Não é que é ilusão, não é isso. Que é sonhador, que sonha em alcançar as coisas. Popular. Loner. Uma pessoa que é mais reservada, mais solitária, tá bom? E show off. Aquele que gosta de holofote, que gosta de aparecer. Vamos lá. Podem ser sinceros, tá? Estou brincando com o Lazy, hein gente? Acho que Lazy todo mundo é um pouquinho, né? Só não pode dominar. Lazy. Daydream. Ok. Can't be more than one? Yes, of course. Daydreamer. 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 Really? Daydreamer again? What else? Daydreamer alone? Daydreamer. Ok. Muito bem. Eu acho que daydreamer é necessário, né? Porque se você não sonha, talvez você não tenha muita expectativa. Ah não, mas eu não sonho e tenho expectativa. Ok, congratulations. Mas eu acho que esse sentimento de você desejar alguma coisa é o que te impulsiona, na verdade. E lembrando, Lazy. A preguiça, ela faz parte, né? Faz parte. Só não pode dominar. A partir do momento que domina, you are lazier than anything else. Aí já complica um pouquinho. Vamos esperar ali. Júlia não? Desistiu, Júlia, de escrever? Próxima linha. Vamos lá. Playful. Brincalhão, brincalhona. Gullible. Esse gullible é uma pessoa que acredita. A gente pode falar até que é crédulo, tá? Pessoa que crê. Ah, mas que crê em quê? Não vem ao caso. Pessoa que acredita. Pessoa que crê. Bully. Esse abully é quem incomoda, tá? Aquela pessoa que gosta de ficar ali no pé mesmo. Gosta de pegar alguém pra Cristo. Crybaby. Chorão, chorona. Todo sensitivo, né? Sensível. Gosta de... Que se emociona. E obediente. Vamos lá. Quem se considera aí. Vamos ver. Se as pessoas puderem participar, tá, gente? Legal. Obediente. Great. Vamos ver. Gullible. Ok. Playful. Playful. Um L só, tá bom? Gullible. Gullible. O que mais? Gullible 2. Playful, gullible, and a crybaby. Ok. Crybaby. Great. Quando a gente fala em crybaby, é aquela mesma história do lazy, né? Então, é bom a gente ter sensibilidade. É bom a gente se sensibilizar com as coisas. Porque, de repente, você não tem nenhum toque de sensibilidade. Não sei se também é bom ou não, né? Mas, enfim. Cada um. Próximo. Gentle. Adorable. Funny. Responsible. And creative. Vamos lá. Pode ser mais de um também. Vamos ver. Gentle. Responsible. Great. Ok. Mais. Gentle. Ok. Responsible. Gentle and responsible. Responsible. Creative. Quem mais? Creative, funny, responsible, gentle. Muito bem. Se eu perguntasse para vocês assim agora. In your opinion, for a child. Para uma criança, tá bom? Para uma criança. What's the worst? Qual é o pior? Tem que ser um só agora. For a child, what's the worst? Para uma criança. Qual é o pior? Vamos ver as opções aqui de ideias. Para uma criança, por enquanto. Hyperactive. Que mais? A bully. 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 Quem mais? Bully too. Spoiled bread. Ok. Quem mais? Bully de novo. Muito bem. E para vocês? Teenagers. What's the worst? Para você adolescente. Imagina você agora. Qual é o pior que possa existir? Falando em society, tá? Group. Classroom. Family. Friends. Teachers. Society. Handful. Yes, I agree. I totally agree. Handful too. Yes, because the person suffers. Yes? It's bad for the person. Loner and handful. Handful. Great. Quem mais? Vamos lá. Esperar um pouquinho. Handful and shy. Bully. Aqui, olha o recado da colega aqui. Todos vejam o recado da colega. Yes, it's so important. Por isso que eu disse. Essas palavrinhas são bem importantes quando a gente fala de behavior, tá? Tanto de child como de teenager. Muito bem. Agora vamos pensar child de novo, em criança. Qual seria o melhor? The best one for a child. The best one for a child. Para que tudo dê certo para essa criança. Qual é o adjetivo aí que é o melhor? É lógico, existem outros, né, gente? Que a gente pode classificar. Mas aqui eu acho que ficou bem bacana. Playful and creative. What else? Obedient. Obedient and playful. Ok. Playful. Eu diria daydreamer. Ok. Se fosse para eu responder, eu responderia para uma criança. Acho que adorable. A criança que ela tem essa característica adorable, ela pode aprontar o que ela quiser. As pessoas não conseguem ficar bravas, né? Adorable. Porque, lógico, não pode ter fingimento, né, gente? Porque aí o adorable e o obedient, eles vão se intercalando. Se eu tivesse que responder, eu responderia adorable. E se você é adorable, né, tudo fica muito mais fácil. Diferente do handful. Que aí as pessoas já ficam meio que armadas, não é verdade? E para um teenager, what's the best one? Para você, adolescente, qual seria uma característica bem bacana, assim? Como se fosse the first one. Let's see. Funny. Ok. Responsible and gentle. Lembrando que o funny, que a colega colocou, tem a diferença do fool, né? Funny é uma coisa. Silly é outra coisa. Fool também. Então, cuidado para não, né? Responsible. Responsible também. Muito bem, minha gente. Então, não esqueçam dessas palavras. Elas são bem importantes. Para a gente poder falar de comportamento, de ambiente, de adolescente, de criança, até mesmo de adultos e idosos. Todos conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Write for me, please. Alguma dúvida? No? Muito bem, então. Agora, o que a gente vai fazer? Eu pedi para vocês deixarem um caderno, uma folha aí. Eu preparei para a gente alguns exercícios, só que a gente vai fazer assim, ó. Não precisa copiar o exercício, eu só preciso dar resposta nesse papel. E aí vocês vão fazer, vamos supor, eu coloquei o exercício 1. São cinco letras, se eu não me engano, tá? Então, vocês vão copiar só o enunciado, para não deixar vago. Faz a resposta. Eu dou um tempinho. Tem um tempinho, a gente corrige. Aí a gente vai para o outro. Combinado? Acho que assim é o meio, onde todo mundo fica na mesma sintonia, e a gente já aproveita para corrigir. Todo mundo entendeu? Ok? Pode ser qualquer folha, se não tiver o caderno aí disponível. Eu quero que todos façam, deixo que todos façam. Eu vou compartilhar aqui a tela. E a partir de agora, quem precisar falar, eu vou pedir para falar no microfone, porque eu não consigo ver quem está digitando com a tela compartilhada. Just a second. Tá? Então, se alguém precisar comentar alguma coisa, liga o microfone. Todos enxergam? Sim ou não? Sim. Sim? Muito bem. Sim. Então, aqui, ó, eu preparei... Na verdade, são três, tá? Que a gente vai fazer, mas nesse estilo. Então, primeiro, a gente só vai usar o zero, o zero conditional. Então, você vai copiar só o enunciado aqui, por gentileza. E aí, você põe letra A. E já vai direto nas respostas. Tá bom? Se alguém puder tirar um print da tela, eu agradeço. E aí, quem está participando da aula, já pode começar a fazer o exercício. Quando vocês forem terminando, eu preciso que vocês me avisem. Teacher, finish. E aí, a gente dá uns minutinhos para a correção. Ó, são oito e dezoito. É, acho que... Cinco minutinhos é o suficiente aí. Vamos lá. Let's try. Lembrando que o zero conditional tem uma regrinha básica. Qual é mesmo, gente? Alguém pode me falar? Só para a gente lembrar. Quem lembra? Abre o microfone e fala. Hello. Vamos lá. Espera aí, pronto. Tentando achar. Tá. Quem está falando? A Júlia. Tá bom. Ok, Ju. Foi a última coisa, tá? Que nós vimos aí. Não sei se você chegou a anotar alguma coisa aí da regra. A gente viu o zero e o first. Se alguém puder ajudar. Eu estou confirmando, porque eu acho que é, mas eu acho que eu estou errada. Tá. Vamos ver se alguém ajuda aí. Oi? Eu não sei se é isso, mas tem que depois do it, tem que usar o simple past e depois do it. Então, quando a gente tem, ó, quando a gente tem o zero conditional, os dois tempos verbais present. Tá bom? Viu, gente? Então, condicional zero. É aquela situação de condição real. Então, condicional zero, presente, presente. Esse é o primeiro. Lembrou, Júlia? Sim, eu estava errada. Eu estava confundindo com a outra. Ah, você estava confundindo com o first. Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Let's try. Terminando, me avisa, hein, por favor. Ok. Ok. Obrigado. Mais alguns minutinhos aí pra terminar. Vamos lá. 8h21. E aí Terminaram, gente? Estão terminando? Peraí. Tá. Vamos ver. Peraí, pra eu voltar só um. Tá. Pronto. Tá, vou voltar um pouquinho na tela aqui. Digitem pra mim se vocês já terminaram. Quem está na sala, por favor. Só põe o yes ou no aí, só pra eu perceber. Tem bastante gente na sala. Precisava que os demais também falassem. Só pra gente poder se comunicar desse modo remoto. Deixe-me ver. Tá bom, então. Vou voltar ali pra gente poder corrigir. Vamos lá, então. Então, lembrando. Present, present. Então, se eu tenho he, she, it, meu verbo ele ganha alguma coisa, certo? Então, if she writes, I read. Se você traduzir, fica um pouco estranho, né? Mas por isso que eles dizem que é uma condição real. Então, se ela escreve, eu leio. Se ela não escreve, eu não leio. Por isso que é uma conditional. Próxima. Presente pra they, continua igual. Então, they eat if they like. Eles comem se eles gostam. Se eles não gostarem, eles não comem. Letra C. If he cleans the room. Agora, atenção aqui, tá, gente? É present, present, certo? Eu não posso pôr it be. Porque eu não digo pra vocês. Hello, people. I be a teacher. Né? Vocês não falam pra mim. Teacher. We be students. Não, a gente tem que flexionar. Então, qual que é o presente aí do be? Pra eat. Is. Então, if he cleans the room, it's fresh. Se ele limpa a sala, fica fresco. Essa que é a ideia. Próxima. She swims if she knows how to do it. Próxima. If they run, if they run, they arrive. Então, se ele corre, ele chega a tempo. Essa que é a ideia. Alguma dúvida no zero? Fale aí no microfone. Pró, você pode repetir pra mim, por favor, a C? Do be? É. Tá. Quando é o verbo to be no presente, você flexiona pra am, is ou are. Nesse caso é is, porque é it. Só no presente você flexiona. Tá bom? De nada. Mais alguma outra dúvida, gente? Respondam pra mim sim ou não. Nenhuma? Acho que não. Tá bom. Então, vamos passar. Agora é o dois. O dois é o first. First conditional. E aí, lembrando, se o primeiro era present, present, aqui no first vai ser present future. E aí, como é que você vai saber qual que é a ordem? Então, sempre depois do if, aqui vai ser present. Sempre depois do if, vai ser present. Depois do if, present. E o que sobra é o will. E nesse caso do will, o verbo continua igual pra todos. Não tem diferença. I, you, he, she, it. Quando é will, não tem diferença. Let's try. Prona, entendi uma coisa. É pra fazer os mesmos do que a gente usou agora? Os mesmos exemplos? Como assim? Os mesmos exemplos? Tipo, do zero conditional a gente vai usar pra fazer o first? Então, o first agora é presente e futuro. Se você olhar... Não, 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 sim. Isso eu entendi. É que eu... Uma coisa... Ah, é porque pra mim não tá aparecendo que você abaixou a tela. Não tá aparecendo? É, é isso que eu queria perguntar. A Isabelle mandou um print, eu tento abrir pronto. Conseguiu? Consegui. Tem mais alguém que não tá enxergando essa tela, gente? Eu tô com a tela compartilhada. Se tiver mais alguém que não está enxergando, me avisa. Deu certo, Julia? Deu sim, entrou. Tá bom. Deu sim. Ok. Ok. Obrigado. Quem for acabando, eu deixei a tela bem pequenininha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar na tela de vocês, eu deixei a tela do Skype bem pequenininha. Quem for terminando, dá um ok rápido aí na tela, que aí eu consigo ver quem escreve. Suas respostas também, gente. Mais uns dois minutos pra gente corrigir, tá? 8h30, 8h32 nós corrigimos. Se alguém tiver dúvida, pergunte. 8h31, um minutinho. 8h31, um minutinho. 8h31, um minutinho. Vamos lá, 8h32. Vou começar aqui. Então, como a gente comentou, né? Depois do if é present. Se eu tenho study, eu tenho que tirar esse y pra acrescentar algo. Então, fica if he studies. O par do presente, eu já posso colocar direto. Will o quê? Will pass. Então, essa que é a ideia aqui. If he studies, he will pass. Se ele estudar, ele passará. Então, como vocês observam aqui, o will, o verbo fica normal. Tem aluno que tem o hábito de colocar passes. Então, will passes. Ah, mas é he? Não, não. Você só vai pôr o es, o s, o yes quando for presente. Aqui não é presente, aqui é futuro. Então, if he studies, he will pass. Próxima. If she, pra she muda. Então, if she leaves alone. Agora aqui, ó. She e o verbo é be. Aqui eu não preciso alterar esse be. Por quê? Porque eu vou usar o futuro. Então, she will be. If she leaves alone, she'll be sad. Se ela morar sozinha, ela ficará triste. If she leaves alone, she'll be sad. Próxima. O meu if está aqui. Então, aqui vai ser futuro. She will cut. She will cut the hair if it. Olha aqui de novo, ó. Então, aqui eu tenho be. Agora é o meu presente. Então, is. Will cut the hair if it's long. Próxima. Primeiro eu começo com o futuro. I will go there if I have time. Até aí tudo bem, gente? Sim ou não? Respondo no microfone. Sim. Ótimo. E aqui. Se você gosta de mim, se você gostar de mim, né? Você virá pra minha festa. Então, essa é a resposta. Não sei se alguém tá tirando o print dos exercícios prontos. Posso passar? Pode. Pode tirar, não, aqui. Tá bom. E aí o terceiro exercício eu misturei, tá, gente? Então, o que acontece aqui? É até a letra E também. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Qual que é a ideia desse exercício. Eu já preenchi alguns lados pra vocês. Então, vocês vão analisar qual é o verbo correspondente. Se ele pode estar no condicional 0, se ele pode estar no condicional 1. Então, vamos tentar. 8 e 35. Agora. Vamos. Acho que uns 3 minutos é o suficiente. Pode circular o que eu já preenchi pra vocês, pra ficar mais fácil de visualizar. Lembrando que algumas opções aí, algumas frases, você pode ter duas opções, tá? A hora que forem terminando, deem um ok na tela pra mim. Tchau. Tchau. Vamos lá, terminando. Podemos ou ainda não? Peraí, Prion. Tá. Só me avisa. 8 e 37. Mais um minutinho. Eu acabei, Prion. Tá bom. Só dar mais um minutinho aí pra quem estiver fazendo. Tem gente já colocando que já terminou. Só virar 8 e 38 e a gente começa. Vamos lá. Primeiro, a primeira situação aqui, eu já tenho o Will, né? Então, eu tenho o Will Be. Se eu tenho o Will Be, eu tenho o First Conditional. Então, qual que é o par do futuro? É o presente. Então, eu vou colocar aqui, Reads. If she reads a book, she'll be smart. Na letra B, eu tenho aqui o Am, né? Então, flexionado. Eu tenho o presente. Aqui eu posso ter duas opções. Essa frase pode ser considerada o Zero Conditional, ou ela pode ser considerada o First Conditional. Eu vou deixar no Zero Conditional. Então, você pode pôr They go if I am there. Quem colocou no First Conditional, aí tem que pôr assim, ó. Will go. Então, essa frase, ela pode ter duas opções. They go if I am there, ou they will go if I am there. Excepcionalmente nesse exercício, tá, gente? Letra C. De novo, eu tenho aqui go, ó. Então, eu tenho um present. Eu posso deixar ou no Zero ou no First. Então, eu tenho duas opções, né? He sees ou he will see. He sees me if I go if you. Ou he will see me if I go if you. Lembrando que a tradução, ela não deve ser feita. Senão fica um pouco estranho, né? Principalmente do zero. Eu acredito que o primeiro condicional e o segundo condicional são os que mais têm sentido quanto à tradução para o nosso idioma. Porque fica muito próximo das nossas subordinadas adverbiais, né? Condicionais. Agora, o Zero e o Zero e o Três realmente fica bem estranho. Aqui eu tenho o Will Ride. Então, eu tenho um futuro consecutivamente aqui. Eu uso no presente. Só que lembrando que para She, eu não posso falar Haves. Eu tenho que falar Has. Então, She will ride a bike if she has one. Cuidado com esses detalhes também. E na última, eu tenho aqui Likes. Tenho Likes. Está no presente. Então, eu posso usar também. Ou o Zero ou o First. If he likes coffee, she does. Se for o condicional zero. Ou se eu colocasse, por exemplo, coffee aqui, eu teria que usar o make, tá? Mas aqui eu estou embutindo uma ação que ela está praticando. Alguma dúvida, gente? Não. Nenhuma? Posso tirar dessa tela? Quem tirou o print já... Acho que já deve ter tirado, né? Pode. Tá, vamos lá. Vamos lá, então. Alguma dúvida desse Zero e do First? Porque mais para frente a gente vai ver o Second e o Third. Na verdade, é uma revisão zona, né? De todos os condicionais. Deixa eu ver se ninguém tem nenhuma dúvida. Muito bem. Só para a gente finalizar aqui, aquelas expressões que nós falamos no Focus on Speaking, vamos fazer um exercício bem rápido, assim. Eu vou falar a palavra em português e vocês vão me digitar em inglês, tá bom? Vamos ver quem consegue. Não olhar. Não pode olhar. Então, eu vou pedir para vocês não olharem as palavras. E eu vou falando a palavra em português e vocês vão digitando. Se quem estiver na sala puder participar. Só para a gente treinar um pouco aí a memória. Então, vamos lá. Mimado. Como é que eu escrevo mimado? Spoiled. E tem uma outra palavrinha. Isso. Spoiled breath. Muito bem. Cuidado para não colocar spoiler. Eu acho que da última vez que a gente falou de mimado, alguém colocou spoiler. Spoiler é outra coisa, tá, gente? Então, spoiled. Spoiled. Se vocês olharem ali no chat, está certinho. Spoiled breath. Que quer dizer mimado. O spoiler é outro sentido. Você não pode falar spoiler breath. Não. Fica muito estranho. Não existe essa expressão, tá? Próximo. Que gosta de se aparecer. Pessoa que adora se aparecer. Vamos ver. Isto. Isso mesmo. Aqui no livro, se vocês observarem, eles colocaram um artigo. Mas não tem problema, tá? Pode ser só show off. Pode ser a show off. Pode ser the show off. Muito bem. Chorão. Chorona. 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 Isto mesmo. Muito bem. Crybaby. Ótimo. Pessoa que crê. Isto mesmo. Gullible. Gullible. Muito bom. Próximo. Tímido. Essa fácil. Tímido. Isto. Muito bem. Ótimo. E a última. Difícil de lidar. Difícil de lidar. Muito bem. Ótimo. É isso aí. Ok, pessoal. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua participação. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau, tchau, gente. Bom dia para todos. Goodbye. Tchau. Tchau.